Olá, galera! Tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória. Se o Vitória jogar como jogou contra o Palmeiras, ganha do Cuiabá, ganha do Bahia e ganha do Cruzeiro. Já assuntou? Ganha do Cuiabá, 21. Ganha do Bahia, 24. Ganha do Cruzeiro, 27. Sim, veja essa foto de Leila com o Fábio Mota. Não poderia Fábio Mota tentar arrumar um patrocínio com Leila? Leila não poderia patrocinar o Vitória um dia? Já assuntou? Vitória Crefisa era apenas um sonho, né? Vitória Crefisa. Mas, Fábio Mota está tendo muita amizade com Leila. E aí, vocês teriam amizade com Leila? Então, é isso, galera. É o Vitória. Está bem. Agora é manter essa sequência. Deixe o like, compartilhe. Fui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.